Olá, seja bem-vindo à conversa. O nosso convidado de hoje, excepcionalmente, não é, atualmente, jogador do Futebol Clube do Porto, mas representa o Futebol Clube do Porto para todos os adeptos do clube, desde o dia em que entrou no Estádio Dragão pela primeira vez, em 2005. Estou a falar de Luís Óscar González, el comandante Lúcio González. Lúcio, olá. Vamos viver a história do Futebol Clube do Porto, uma história que julgamos todos ainda inacabada, ainda terá mais episódios para contar no futuro, mas vamos olhar um bocadinho para trás. Aceitas esse desafio? Aceito, aceito. Muito bem, mas começamos então pelo presente. Fases, completas 36 anos em janeiro, e creio que tu olhas para a frente e não vês o fim da carreira. O que é que podemos esperar do luxo nos próximos tempos? Ainda a minha cabeça está forte, sempre falo a mesma coisa. O dia que a cabeça não acompanhar o físico, mesmo sabendo que o físico também é importante, eu continuo a disfrutar do dia a dia, de acordar para ir a treinar, de estar no balneário com meus companheiros. Então, o futuro, por agora, diz que ainda tenho mais de um ano de contrato no Brasil, estou muito feliz lá, estou contento, gostando de uma experiência nova. E o físico está aguentando bem, então estou contento também. E como é a experiência de um argentino a jogar no Brasil, no país dos grandes rivais futuros? Mas, isso é uma coisa mais só de conversa que uma realidade, não? Na verdade, fui recebido de maravilha, fui tratado muito bem pelo pessoal do clube. E depois, há muitos anos, já que também tem muitos argentinos jogando no Brasil, e acabou um pouco com esse mito, não? Mas, sempre há algum que outro torcedor, quando vamos chegar fora, que faz lembrar um pouco que um dos estrangeiros mesmo lá. Ainda falando do teu presente, o treinador, quando foste para o Atlético Paranaense, Paulo Autuori, apelidou-te positivamente de animal competitivo. É isso que tu sentes? Que a competição está dentro de ti em cada minuto? É, é, a verdade é que é, e é um pouco o que eu senti neste clube, não? É, na verdade, que quando chegou aqui, sabia das exigências que o clube em si tem, do hambre de querer ganhar títulos, conquistar títulos, conquistar cada, ganhar cada jogo. E foi um pouco isso que eu fui levando ao longo da minha carreira. E na verdade é que, quando se acostuma a ganhar títulos, não há outra coisa para um jogador. Então, é um pouco isso, ainda sento isso, sento que posso competir, que quero continuar a ganhar títulos em minha carreira, e é isso que tento dar dia a dia em cada treinamento. Tens 22 títulos na carreira, precisamente agora pegando nisso que acabas de dizer, um ano sem títulos para ti deve parecer uma eternidade, porque ganhaste os Jogos Olímpicos, ganhaste o troféu Clausura duas vezes antes de chegar ao Futebol Clube do Porto. No Futebol Clube do Porto foste quase sempre campeão, exceção feita ao último ano, no Marcelo foste campeão, no River Plate conquistaste a Libertadores, que era o que te faltava. Um ano sem títulos, o que é que significa para ti? É um pouco como um ano perdido, mas na verdade que quando assinei aqui com o Atlético tínhamos um objetivo, que era entrar na Libertadores, e se bem, obviamente que não é uma comparação com um título, tem um sabor de ter cumprido esse objetivo. Mas, como você falou, quando um está acostumado a ganhar, ano atrás ano, isso também é uma motivação muito grande para mim mesmo, e na verdade que não imagino a minha carreira sem poder conquistar mais um título ainda. Precisamente vamos revisitar os títulos que conquistaste no Porto e a tua carreira no Futebol Clube do Porto, que é extensa, e portanto prepara-te que a conversa se calhar vai durar largos minutos daqui para a frente. Chegaste em 2005, 2006, numa altura em que o Porto vinha precisamente de não ganhar e estava em profunda alteração com a entrada do treinador holandês, do coadriense. Como é que foi esse primeiro impacto? Primeiro com as pessoas, que eu sei que foi um amor à primeira vista que tu tiveste, e depois com o estilo de futebol do Futebol Clube do Porto? Não, na verdade que eu não... Muitas vezes quando decidi vir para aqui para o clube, muita gente na Argentina dudava, sobretudo minha continuidade na seleção, porque em um momento estava na seleção argentina e Portugal não era visto como uma grande liga na Argentina. E eu decidi vir aqui de olho fechado, sabia a história do clube, sabia os jogadores que nesse momento estavam no clube, mas nunca imaginei que ia ter um recebimento aqui, ainda me lembro da apresentação do plantel e saindo do meio da tribuna e os adeptos recebendo-me de uma maneira que não esperava. E a partir daí foi sempre dessa forma, mesmo quando eu tive por aí rendimentos não tão bons, eles sempre comigo perdonaram-me tudo, então a verdade é que sempre foi uma relação de amor, por assim dizer-lo. Uma relação de amor com os adeptos e dos adeptos contigo, porque é uma realidade, tu nunca foste associado por um momento menos bom, se calhar ao contrário de outros jogadores, que os adeptos também amam, mas que cobravam de forma diferente, mas tens uma relação muito especial também com o Estádio do Dragão, uma aura em que basicamente parecia um mundo. É que na verdade, hoje em dia, se me fazem essa pergunta, e tendo a sorte de haver jogado em grandes estádios, porque este clube está sempre acostumado a jogar a Champions League, para mim não há estádio como este. O Estádio do Porto é uma maravilha, e me hubiese gostado ter conhecido o Estadio do Santos também, porque sempre ouvi falar muito desse estádio, mas para mim não há como este estádio, eu há pouco agora estive vendo o jogo, e me emociona, a verdade é emocionante entrar aqui e ver o que é esse estádio. Eu sempre falei que o gramado, a Ralva é algo... E ainda me lembro de jogos que com chuva, 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 a bola continuava a correr, continuava a correr, e foi algo que sempre entrando lá era como que eu via o estádio cheio, a motivação de jogar já era outra, e ainda hoje, estando na bancada, dá-me essa sensação de querer estar lá dentro de novo. Lembras-te do primeiro gol que fizeste, que foi nesse dia da apresentação? Foi contra o Espanhol, sim, em uma jogada, um passe de Lisandro, ainda há pouco tempo eu estava vendo uns recortes que tinha em casa, e depois desse jogo não fomos juntos para a seleção, tínhamos um jogo na Hungria, e na verdade que foi... Não imaginei o primeiro jogo no estádio ter marcado, poder ter marcado um golo, por mais que seja um jogo amigável. Nesse ano, provavelmente nem tu pensarias ser o melhor marcador da equipa, em 30 jogos fizeste 10 golos, foste o melhor marcador da equipa, não sendo um avançado, de qualquer forma só fizeste os primeiros 2 golos à 11ª jornada contra a académica, não é? Foi também uma forma de entrares na engrenagem de uma equipa que passou por variações com o quadranço, não foi um ano fácil, porque houve várias mudanças, houve desafios, a questão Elton-Vitor Bahia, a questão 3 defesas ou 4 defesas, lembras-te das variações do Cielo? Era um treinador que... que mesmo eu acho que os adectos ou gostavam ou odiavam, porque era um treinador que mudava muito, me lembro muitas vezes, quando não conseguíamos marcar um golo, ele colocar o Bruno Alves e meter o Bruno Alves de avançado lá e tentar fazer chegar a bola lá para ele cabecear. Mas era um treinador que colocou o grupo e colocou a equipa a jogar de uma maneira que por aí não estava acostumado, não? E, na verdade, eu acabei por gostar, senti-me importante. Mas tinha suas particularidades, ele também, não? Era um treinador que não tinha muito diálogo com o jogador, era um pouco frio e, na verdade, que essas coisas muitas vezes chocavam com o grupo. As decisões que ele teve que tomar da saída do Victor para que Elton comece a jogar, muitas vezes colocava três defensas, quatro defensas. No ano na Champions não ficamos fora da Europa League com um grupo que supostamente era acessível. Mas, na verdade, nunca imaginei que podia ter acabado o ano assim e até pensei que ele ia ser distinto também o ano seguinte. Ele ia estar mais aberto, mais e mais. Foi tudo contrário. Vamos falar do ano seguinte. Relativamente também ao teu papel na equipa, tu chegaste já com 25 anos, com títulos conquistados, jogador da seleção da Argentina, sentiste logo também que era importante uma vez que os jogadores desde sempre, e hoje sabemos isso, olharam para ti com uma certa reverência, como sendo um homem muitas vezes com os jogadores que eram miúdos que estavam a aparecer e esta equipa tinha muita gente jovem. Sentiste-te desde logo que era importante se o treinador não tinha muito contato, seres tu também um aglutinador, seres tu um bocadinho líder. É, mas... Sentiste-te isso já? Eu senti-me muito bem porque aqui estava Pedro Manuel, estava Vítor, ainda estava Jorge Costa, e eles faziam-nos sentir a nós que estávamos chegando, estávamos conhecendo clubes, as idades, fizeram-nos sentir de uma maneira espetacular, estava Nuno Valente também, fizeram-nos sentir de uma maneira espetacular, tanto eu como Lisandro, que éramos, que tínhamos chegado, foi, éramos, fuimos como apadrinados, não? De assim, de alguma maneira. e isso deu-nos liberdade para nós fazer o mesmo que fazíamos na Argentina, com entrar na equipa, saber o que é a adaptação ao futebol da Europa, que é distinto, diferente, mas tínhamos essa liberdade para criar o que não sabíamos, mas eu não tenho dúvida que sem a ajuda deles não houvesse sido assim tão fácil também. O jogo do título, lembras-te? que foi em Alvalade. O futebol clube portuguesano perde os dois jogos com o Benfica, casa e fora, e acaba por ser campeão em Alvalade. Lembras-te desse jogo? Lembro-me, se não esqueço, foi o Jorginho que marcou o gol. E ele não jogava muito também, ele entrava, saía, não era um titular indiscutido. Mesmo nesse ano, o próprio Lisandro, só a partir de determinada altura, creio que até nesse jogo de Alvalade ele regressa à titularidade depois de uma altura sem jogar, não é? Mas foi, não foi um título conquistado sempre na luta, sempre na garra, mais que num jogo bonito, por assim dizer-lo. Muito bem. Relativamente, nesse ano ainda, e apenas para fecharmos a tua primeira passagem, recebeste a maior distinção do futebol clube porto, foi o Dragão de Ouro, o futebolista do ano. Já sentias, passado uma temporada, o peso e o significado de um troféu como o Dragão de Ouro? na verdade, não tinha conhecimento, não? E hoje em dia, que já sei mais da história e sei tudo, está guardado lá e ainda olho para ele e fico admirado, por ter sido reconhecido e, sobretudo, há tão pouco tempo de ter chegado num clube com tanta história. Eu sempre, até o dia de hoje, penso assim, que você entra na história de um clube quando consegue títulos, quando consegue deixar alguma coisa e, em um ano, tem conseguido isso, ser distinguido com esse premio. A verdade é que, nesse momento, não tinha consciência. Foi como eu falei uma vez quando saí daqui, eu falei ao dia de hoje, me lembro que eu disse que tinha sido quatro anos inesquecíveis, mas que, se Calián não percebia ainda as coisas que, de verdade, tinha logrado e, hoje em dia, acontece o mesmo, quando a gente me cumprimenta na rua ou quando um se cruza com um torcedor do Porto... Só hoje percebes o quão fazes parte da história do futebol do Porto e da história recente. Há pouco falaste, no ano a seguir, tinhas expectativa do treinador até estar diferente com os jogadores. Tu não estavas no estágio porque estiveste... Estava, estava. Já estavas no estágio. Estava, tinha chegado. Porque tinhas chegado do Mundial com a Argentina. Surpreendeu-te a mudança na altura? Surpreendeu-me a decisão, porque era como eu falei. Eu pensava que ele ia ser... Já percebia mais português, ele falava mais, conhecia o grupo, nós conhecíamos a forma também das pautas de trabalho que ele tinha. Então, achei que ia ser um convívio muito melhor, mas foi tudo o contrário. Ele muito não mudou, continuou com as pautas meias militares, por assim chamá-las, e surpreendeu-me, na verdade, surpreendeu-me, mas, sobretudo, como aconteceu, o que aconteceu, não? Mas, são coisas do fútbol que, às vezes, sucedem, em todos os grandes clubes, sempre há mudanças. E entrou o Josualdo Ferreira, que foi um treinador que fez parte, naturalmente, da tua história, ganhou três títulos no Futebol Clube Porto e tu ganhaste esses três títulos com o Josualdo Ferreira. Desde logo, houve uma mudança dos três defesas para os quatro, a integração também de jovens jogadores, a adaptação de pé para jogar com Bruno Alves, tudo isso para quem jogava ali à frente, por exemplo, do setor defensivo, foi também um choque, entre aspas, de um ano para o outro. Foi, foi, para mim, falar de Josualdo foi um dos treinadores que mais me marcou, sempre falei isso. Eu com ele aprendi, aprendi muito, sobretudo, a adaptação de, por mais que já tinha um ano jogando na Europa, o que era mesmo o futebol da Europa, o rápido, o posicionamento. Pequeinhos detalhes que eu acho que jogadores que passaram por ele, mesmo o apodo que ele tinha de professor quando chegou, eu muito não conhecia ele, mas, é bem merecido que tem, porque, eu acho que se você faz uma entrevista e pergunta a Alessandro, a Bruno, a Bocingua, a Raúl e ainda os que continuaram depois, vão falar que com ele aprendieron muitas coisas. E mesmo que ele era um homem chato, porque ele muitas vezes queria fazer coisas e chateava na cabeça, hoje em dia, que um é mais grande e sabe, agradece por ter tido uma pessoa, sobretudo também, não sou um treinador, sino que uma pessoa que era muito aberta, que a mim me ajudou muito, como ele. E, de qualquer forma, não foi um ano fácil. Não foi, não foi. Para ti também não, porque tu na seleção da Argentina lesionaste durante o Mundial, não paraste, não conseguiste descansar e foi um ano também outra vez de muita luta até ao fim. Lembras-te como é que acabou esse ano? Foi esse segundo ano aqui, e se calhar de todos os anos que passei no clube, foi um rendimento mais baixo, mesmo que tenha marcado golos e isso, as actuações minhas não eram, também tive uma fase onde eu me tinha divorciado de minha ex-mulher, então fiquei sozinho aqui e costava-me estar longe de meus filhos. Mas, por isso falo que ele ajudou-me muito, o Jesualdo, nesse sentido, e a gente do clube também ajudou-me muito e foi, foi, o campeonato também não foi fácil. Lembras-te de passos de Ferreira e Aves no fim? O empate em passos de Ferreira há nove minutos no fim, lembras-te desse jogo? Esse jogo e depois me lembro o golo marcado por Lisandro no final, o mesmo com o Adriano. Um passo de ressalto, não é? É isso. O Lisandro marca depois contra o Aves o 2-1 na segunda parte. Isso sim me lembro. Como é que foi manejar na altura nesses dois jogos? Era complicado. Foi também um... Se me lembro, lá em Passos de Ferreira estava chovendo muito, lá choveu, e o Adriano marca de verdade. Mas, é, é um pouco a história deste clube, não é? Você acreditar sempre até o fim, saber de que muitas vezes quando não se consegue fazer um, fazer aquele jogo que todo mundo gostaria, que o treinador gostaria, que os jogadores que há poderiam dar à equipa, muitas vezes é mais na garra, no sacrifício, no acreditar dia a dia, na força do grupo mesmo, quem joga, quem está, quem está fora, quem vai ver o jogo fora. isso é uma coisa que este clube tem que se vai transmitindo, não? Foi isso que o Bahia, que o Pedro Manuel, que o Jorge Costa passaram para o Ricardo Costa, para o Raul, para o Bozingua, são esses legados que um vai, quando se fala dessa tão conhecida mística do Porto, é um pouco isso que se vai deixando. Acreditar a tua fim, saber que mesmo quando você, logicamente, tem que ir e vencer no campo de Passo Ferreira, sabendo que por aí tem um campo com muita chuva, não sei se tínhamos um jogador expulso e mesmo assim conseguimos empatar, é mais na garra, na luta e se desfruta mais também depois no final. Neste segundo ano, brilhaste mais até na Champions pela marcaste um golo fantástico ao Hamburgo, que ainda hoje é um dos golos mais bonitos da Champions, ficou um amargo de boca muito grande daqueles oitavos de final contra o Chelsea. Ficou, porque tínhamos empatado aqui em casa e lá marcamos o primeiro golo e fizemos, me lembro que o treinador preparou esse jogo de uma grande maneira. A primeira parte acabou a fazer um passo para fora que não tinha linhas de passe. Acabamos ganando e no final mesmo, quando eles começaram a segunda parte, sabíamos que iban a entrar forte porque estavam ficando fora, empatou o Robben, me lembro. O Robben empatou e o Balak faltando 10 minutos marcou o segundo golo quando o jogo já estava mais para o prolongamento que outra coisa. Mas muitas vezes são essa luta que você tem na Champions, que sabe, que enfrenta grandes equipas com grande poder econômico. O Chelsea de ese momento no banco tinha jogadores que jogavam em qualquer outra equipa. tinha vindo buscar campeões da Europa ao futebol do Porto. um não sabia e mesmo assim tivemos o reconhecimento até do próprio Mourinho dizendo que merecíamos ser nós a passar. Mas você na Champions tem que ter não só jogar bem, senão também precisa muitas vezes ter um pouco de sorte que nós acabamos por não ter aí. No ano seguinte o Porto ganhou com mais de 20 pontos de avanço, foi o ano mais fácil no campeonato, mas há um momento... Era isso que... Mais fácil aparentemente e há um momento que termina com um gol teu que deve estar lembrado que foi em Kiev que é se calhar dos piores momentos da era de Joao de Ferreira que são três derrotas seguidas. O Porto perdeu em casa com o Leixões com o Dinamo de Kiev e perdeu na Naval e ao intervalo perdia em Kiev 1-0. Lembras-te desse... Lembro, lembro-me até o dia de hoje. Foste expulso, marcaste um gol e foste expulso. Foi porque o golo esqueci-me que tinha amarelo e o golo foi no último minuto, nos últimos minutos, um passe de Lisandro e o Rolando tinha empatado na segunda parte e sabíamos, sabíamos que estávamos passando uma fase mais, sabíamos que se não ganhamos teníamos praticamente estávamos fora da Champions e ainda me lembro hoje que o Nuno falou para mim dizendo tu não podes fazer isso, não podes tirar a camisa, eu que é que sim me comprei, não é que fiz a propósito, é que sim a emoção por ter marcado o golo esqueci-me que estava amonestado já e perdi-me o jogo seguinte que era na Turquia e o Nuno dava-me dura, duro, tu se eu era o treinador comigo não jogavas mais, o Nuno não fiz a propósito, falava, hoje em dia ele está aqui sendo treinador aproveitando essa deixa o Nuno já era então de alguma forma aqui também estando de fora um bocadinho uma segunda consciência do treinador digamos assim era mesmo o Nuno era um não só era um grande guarda-redes que tinha esperado um momento o guarda-redes nunca faz a vida do guarda-redes mas já se via aquela coisa que ele acompanhava por trás sempre e era muito importante para o grupo era um homem muito importante para o grupo era extremamente positivo sempre quando tocava jogar e quando não e nesse momento me lembro dessas palavras ele dando uma dura em mim por ter tirado a remera e ter sido expulso Como é que tu nessa altura já sendo portista porque eras já um portista de corpo inteiro como és hoje sentias-te também enquanto jogador toda a polémica em torno do clube a tentar tirar valor porque tu passaste essa fase tentar tirar valor ao clube tentar tirar o clube da Champions como é que era sempre sempre é o mais fácil você sabe que no futebol o mais fácil é sempre culpar os outros e nunca dar mérito de falar ou aquele verdadeiramente é melhor e aqui acontece isso aqui em Portugal há uma luta muito grande com o povo com uma equipa que não dá capital com uma equipa que sabe que muitas vezes não é favorecida dentro do campo e mesmo assim continua a lutar continua e continua a vencer continua a vencer e não é fácil então começam aquelas coisas extra futbolísticas por assim dizer como não podemos vencer no campo vamos tentar ir por outros aspectos por outros rumbos e muitas vezes acaba por por refletir no grupo mas eu acho que o que isso acontece é que torna o grupo muito mais forte e pelo menos acontecia com nós essas coisas davam-nos mais força ainda para provar e para lutar no campo que era onde verdadeiramente ninguém podia falar nada se nós ganhávamos Lúcio foi também por isso que tu em 2007 estavas na Copa Libertadores em determinada altura havia o interesse de N equipas se calhar com mais poderio que o Futebol Clube do Porto e tu em determinada altura puseste um ponto final no assunto e disseste não saio do Futebol Clube do Porto fico mais um ano lembras-te dessa decisão foi antes do teu último ano do Futebol Clube do Porto foi mas porque eu sempre senti-me muito bem aqui na verdade que uno obviamente que gostava de eu sempre meu sonho era jogar e foi jogar na Espanha não não só por la língua da cultura mas na verdade sempre eu aqui senti-me como em casa não só no clube eu gostava do ropero do moreno gostava de ir almoçar com ele tinha amigos que já não estavam que gostava de estar na cidade sempre era tratado bem quando iam quando vou ainda vou no parque e sou tratado gosto de estar lá gosto de esta cidade e então en esse momento não vi sentido nenhum obviamente que o econômico era o que me podia levar para outras ligas mas o Porto também nesse sentido fez um grande esforço para reter-me para que eu fique aqui e fique feliz um grande esforço econômico e foi assim não me importou tu foste sempre uma pessoa muito frontal nas declarações que tiveste e precisamente nesse ano sublinhaste por exemplo que nunca sairias do Porto como o Paulo Assumpção saiu na altura é porque e não estou em esse momento não quis falar não fizeste uma comparação contigo não é tão crítico porque nunca costumo também falar mas cada um toma a sua decisão mas não tomarias uma decisão tem a ver com isso que falaste anteriormente é exatamente isso eu só considero meus pais deram uma educação que ainda o dia de hoje tento transmitir para meus filhos de ser agradecido e aqui eu fui tratado como um rei então não tinha o direito de se o dia que eu tomasse a decisão de ir embora não deixar-lhe alguma coisa ao clube porque o futebol não sabe também que é negócio e se saísse de cá houvesse gostado como aconteceu de poder deixar um dinheiro ao clube também já vamos precisamente também a esse momento mas ainda antes de entrarmos na última temporada da primeira vez porque há uma segunda e seguramente haverá mais outra vez Champions e outra vez de uma forma abrupta que foi com o Schalke com um jogo fabuloso em que o Futschil é expulso e o Porto joga uma hora com 10 tu fazes o passo para o golo do Lisandro a 4 minutos de fim e depois o Porto é eliminado nos penaltis outro amargo de boca mas em quase todos estes momentos importantes que já falamos há uma dupla que estava sempre presente que eras tu ou Lisandro ou em Kiev ele assistiu aqui contra o Schalke foste tu que assististe ele marcou havia aqui uma sintonia muito grande em campo entre ti e o Lisandro é na verdade que sim na verdade e nós no campo fora do campo também estávamos praticamente juntos na maioria do tempo e isso fazia que que nosso relacionamento dentro do campo também se calhar ele sabia que eu recebia a bola e podia controlar para a frente e a primeira alternativa de passe ia ser ele e ele já sabia isso e ele já sabia isso então movimentava-se para tentar dar-me essa linha de passe hoje em dia se minha carreira acabasse eu poderia falar que o melhor avançado com quem eu não joguei ou com quem melhor me entendi foi ele e conquistaste o Tetra precisamente com o teu Tetra ou melhor o Tetra do Porto e teu que foram coincidentes o tri do Josualdo Ferreira numa temporada em que o futebol do Porto acaba relativamente tranquilo novamente entre aspas com um golo do Bruno Alves ao Nacional e a descida à Baixa era uma tradição que o Porto tinha perdido e lembras-te desse momento de descer à Baixa o que é que significou para ti? Nós não conhecíamos muito isso porque nesse momento falavas apenas falavas só mas foi algo muito lindo ver todos os adeptos lá não chegar a verdade é que é como ver toda a cidade festejar uma coisa importante não só da equipa mas da cidade em si sair às ruas e estar à nossa espera e gritar nossos nombres a verdade é que foi algo marcante também E depois surgiu a saída do futebol do Porto como tu disseste também com uma troca muito importante de um montante em dinheiro para o futebol do Porto que era importante e todos sabemos que a gestão do futebol do Porto é feita também muito por isso mas eu lembro-me de um dos dias decisivos para ti de saída em que estiveste na administração por ali próximo e saíste a chorar daqui Foi foi porque e a decisão não foi fácil também foi tudo eu fui nas férias fui férias para a Argentina como sempre e o Dejan me ligou que em seu momento tinha assinado como treinador de Marseille e ele ligou-me dizendo que o objetivo primordial era eu e eu sempre falando que com aquele receio aquele medo de sair de um clube onde um é muito querido em uma cidade onde já está adaptado para ir para para outro lugar e tentar novamente provar tudo e eu até me lembro que respondi para ele mas olha que eu não sei se o Porto vai me deixar sair é muito difícil eu estou muito bem lá e se calhar vão pedir muito dinheiro e ele não, não tu está tranquilo tu eu só queria ouvir se eu estava de acordo em ir ou não e nesse momento falei que sim mas depois pensando mais um pouco e eu vi acompanhava as notícias que saíam aqui e dia a dia iba sendo cada vez mais mais real a proposta e o acordo entre Porto e o Marseille e me acordo com o clube também do contrato e até me lembro falei com o Rui com o Rui Carvalho para dizer-lhe olha Rui estou chegando lá amanhã tenho que ir pegar minhas coisas signar e foi 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 algo que me saiu essas palavras foram hoje em dia eu muitas vezes vejo aquele vídeo e fico emocionado também e depois agora vou vou aqui saltar os teus anos de Marseille não sem antes sublinhar que tiveste sucesso primeiro ano foste logo rei das assistências em França campeonato e taça da liga o Marseille já não era campeão há uns anos e depois disso também voltou a não ser no teu pensamento esteve sempre voltar isso era perceptível até nas tuas declarações nunca foste também desonesto mesmo com as pessoas de Marseille mas eu sempre acompanhei e gostava e fazia tudo para tentar ver os jogos e acompanhei e mesmo até foi um momento que eu saí que se bem esse ano não foi campeão então não conseguia ir à Champions League vai para a Europa League e consiga ser campeão da Europa League até com meus amigos muitas vezes falavam por que fui embora justo um título europeu que era uma coisa que eu sempre tentei conquistar aqui e justo foi o ano que eu saí que o ano seguinte que consegui sempre para outros argentinos por exemplo para outros argentinos mas foi sempre assim eu sempre acompanhei fiquei com a casa aqui sempre que tinha um fim de semana vinha para aqui ver amigos ver família Luz creio não estar a cometer nenhuma inconfidência ao dizer que tu para regressares em janeiro de 2012 abdicaste de de muito monetariamente na verdade na verdade foi em relação ao teu contrato com o Marcelo na verdade foi não só com o Marcelo me lembro até o dia tenho uma proposta do internacional de Brasil onde onde me davam o mesmo dinheiro que eu cobrava na França só que minha mulher em um momento já tinha conhecido minha mulher portuguesa e ela estava na dúvida de ir para o Brasil por aquela coisa mas eu sou portuguesa vou lá ficar não estávamos casados ainda então ela falava vou ficar 3 meses vou ter que ir embora e um momento surgiu surgiu o Porto voltar para o Porto e eu me lembro que um empresário tinha outras alternativas de Itália também tinha algumas propostas mas um momento que apareceu eu falei não esquece esquece tudo e voltamos para lá e fui falei com a minha mulher e eu voltamos voltamos a Porto e ela disse eu que tu queres e foi e foi e tu vieste para o Porto num dia num dia triste para o Porto porque o Porto perdeu e tu ias ser apresentado no dia seguinte o Porto tinha ficado a 5 pontos a única derrota em 3 anos do Porto que foi em Barcelos e depois coincidiu com a saída do Bellucci e também na altura e do Varela e o teu regresso o teu e do Ianco qual foi o teu sentimento quer dizer tu regressas com o Porto na luta pelo título pontualmente possível e deixa de estar naquele jogo o meu foi eu voltava feliz para aqui já só me lembro que chegando ao aeroporto tinha gente lá à minha espera e me lembro que tínhamos conversado aqui com a gente da administração de que ninguém ia saber nada que eu chegava foi a meia noite ou às 11 da noite e o facto de já só ter gente lá à minha espera e com com camisas da Argentina e camisas de Porto minha foi até a minha mulher muitas vezes vemos vídeos juntos e ela fica chocada de que esta gente está fazendo o que aqui e nada eu vim convencido de que era para ser campeão hoje em dia é fácil falar mas em esse momento eu sabia que a equipa tinha potencial o grupo tinha potencial para ser campeão e mais uma vez como uma fábula tu voltas a marcar no primeiro jogo que fazes no Dragão no regresso foi marcaste tu e o Ian com os dois reforços foi um jogo da Taça da Liga com o Setúbal e foi um golo belíssimo um clique de pé esquerdo foi um dos golos mais bonitos que marquei na verdade estava nervoso me lembro estava nervoso no aquecimento por voltar e um sabe que tem muita sempre a pressão de ganhar não só de tentar fazer as coisas bem de tentar ajudar a equipa e na verdade que saiu saiu aquele foi lindo curioso é que nessa altura o João Moutinho tinha te roubado a camisola 8 tiveste de decidir por um novo número que é este que está aqui que hoje em dia a verdade que é o que usas no Atlético Paranaense posso falar que gosto mais de um número 3 que de um número 8 mas foi um número nunca de importância a um número nos clubes onde cheguei mas o 8 era um número que gostei que fui que representei aqui e depois fui para a Marsella também no momento quando voltei para aqui disseram-me que o João estava com o Marote não tinha sentido nenhum começava a brigar por tanto tínhamos brigado já em nossos 4 anos em contra que agora ter-lo a favor pois que ele era de Sporting quando estava a favor não íbamos começar a brigar por uma remera mas foi me lembro que o Antero disse não mas o número 3 se representa muito na história do Porto um número mas eu não estava muito convencido mas estava tão feliz de ter voltado de ter regresado que o número que menos me importava era o número da camisa e no momento na altura tinha 3 filhos também então representava mais uma coisa para mim eu consegui fazer uma menina então tenho 4 mas mas na verdade quando assinei agora com o Atlético Paranense estava o número 10 livre e por aí por a posição meio era mais representativo usar o número 10 e estava o número 3 livre também eu falei não eu quero 3 nesse ano com o número 3 o Porto conseguiu recuperar de uma desvantagem de 5 pontos e ir ganhar à luz com o gol do Maicon e a trabalhar com o Vítor Pereira como é que foi trabalhar com o Vítor nessa altura não conhecias não conhecia ele sabia que tinha sido ajudante de André e que se calhar foi difícil para ele esse esse facto de passar de ser ajudante a ser o o treinador e foi se calhar a adaptação foi essa foi os primeiros meses foram difíceis mais o grupo de trabalho dele era muito bom tanto ele como Felipe como Paulinho conhecia no clube conhecia as exigências do clube e foi gostei a verdade que gostei gostei muito ele pediu para eu tentar ajudar também um pouco no Balneário eu sabia também que chegava para isso mas conhecia conhecia praticamente todo o mundo também o Elton, o Jul o Danilo o Alexandro tinham chegado mas sabia tinha o Tamendi tinha o Cebola tinha o Palito tinha muito Sudamericano ainda na verdade que foi muito bom e lembras-te desse ano onde é que estavas quando o Porto sagrou campeão estavas sentado provavelmente numa cadeira parecida com essa foi o Porto foi campeão no sofá esse ano esse ano foi o golo de Kelvin e de Axel não esse é o ano em que o Benfica empata em Pila de Conto com o Rio Ave o Porto estava à espera tranquilamente e depois vieste festejar para o estádio o ano de Kelvin é o ano é o ano a seguir o Porto aqui faz desde que tu entraste no Porto o ano e meio que estiveste com o Vítor Pereira zero derrotas não perdeste nenhum jogo não sei nas competições nas competições europeias e portanto foram foram dois anos apesar de tudo e sem derrotas em que o Porto tu chegaste com o Porto cinco pontos atrás num ano e no ano seguinte o Porto está quatro pontos atrás durante muito tempo como é que foi segurar o grupo sempre em cima de vitórias na altura do Benfica e o Porto a ter de ganhar em cima também nós nesse sentido tínhamos consciência de que perder pontos o Benfica vai perder pontos o problema era nós não deixar de ganhar e o grupo tinha consciência disso sabia que não era que tínhamos que estar os mais grandes com mais experiência trabalhando sino que o mais difícil que de tudo era fora era na cidade era o dia a dia com o torcedor e saber com os adectos na verdade que muitos não acreditavam e eu tenho uma anécdota muito curiosa eu estava na quarta-feira a ir ao shopping com minha mulher ao cinema íbamos às quatro da tarde cinco da tarde que não estava ninguém e muitas vezes depois saíamos e ela passava em alguma loja e eu me lembro que tinha uma senhora lá grande e ela falou para mim mas este ano está a ser muito mal não vai dar não vai dar e eu falei senhora calma calma que ainda não acabou isto calma e ela não, não mas aquela coisa não está bem não, não e ela calma senhora calma que eu prometo que e passado quando conseguimos ganar a Benfica eu fui a propósito só fui no shopping não fui no cinema só fui no shopping para falar com a senhora e ela eu tinha razão eu tinha razão olha foi há aí um traço da tua personalidade e da tua importância no grupo em determinada altura dessa temporada que eu creio também que será de destacar o Futebol Clube Porto perde dois pontos na Madeira com o Jackson a falhar uma grande penalidade aliás falhou três ou quatro penaltis nesse ano e a uma altura contra o Rio Ave num jogo em casa era o Oblak hoje no Atlético Madrid o guarda-redes do Rio Ave que defende o primeiro penalti do Jackson e a seguir há indicação para tu marcares o penalti e tu deste a bola ao Jackson tinhas consciência também que estavas ali estava mas o Jackson era um excelente profissional um excelente jogador e e uno sabe muitas vezes que para um avançado é importante mesmo que aqui para Gane é importante marcar e o facto de ele ter falhado também esse penalti e não precisar dele porque sabíamos que ele era o homem que tinha resolvido muitos jogos até esse dia e que ia continuar a resolver não podíamos deixar que ele viesse abaixo e eu se calhar não pensando em tudo aquilo que podia ter acontecido se ele voltava a falhar o penalti tomé essa decisão como capitão da equipa e sabendo que também o treinador não iria não concordar porque ele era um dos candidatos para ajudar também quando tinha penalti então foi só um gesto que saiu homem natural mais que nada por ele para ele não cair aí depois não pensei o que podia ter acontecido aconteceu já que se embarcou como na tua cabeça estava previsto antes de irmos ao teu último meio ano no Porto e depois termos aqui também umas questões soltas aquele momento do Kelvin o momento em que saltas do banco a correr a festejar tem descrição possível para quem está lá dentro eu acho que lá não tem estou como um filme hoje em dia um vê isso e acha que está vendo um filme que se você quer fazer o final assim não sai mesmo até eu acho que o treinador de Benfica que hoje está no Sporting ver aquelas imagens não deve ter visto nunca mais na vida dele e na verdade que também não me lembro de todos os jogos ou todos os golos que se han marcado aqui no Dragão ter ouvido tantos gritos ou tanto barulho num golo como esse na verdade que foi uma loucura não sabíamos para onde ir não sabíamos se cumprimentar ou ir a abraçar o Kelvin se sair correndo para o nosso C2 se sair o Vítor correndo para o outro lado foi uma loucura uma loucura a única coisa que queríamos depois é que o jogo acabasse mesmo e entramos no ano seguinte meio ano estás apenas meio ano com o Paulo Fonseca a verdade é que também não saíste sem ganhar nada porque o Porto ganhou a supertaça como é que te explicas que tenha depois corrido tão mal em determinada altura o Porto começa muito bem 3-0 na supertaça ao Guimarães uma exibição fantástica seis vitórias seguidas no campeonato e depois há um jogo no Estoril em que há um empate a dois com muita polémica e a partir daí a equipa principalmente nos jogos fora foi mais um do Fraquejou como é que já tentaste encontrar a explicação para isto? foi a mudança do sistema de jogo em relação ao jogador tem que ver muito com isso tem que ver com com ideias novas de um treinador de um treinador que vinha de um clube fazendo uma uma grande temporada também mas em um clube com outras exigências e foi um pouco isso eu acho que também foi uma experiência boa para ele para ele aprender e saber o que era o que era treinar um clube com tantas exigências como o esporte e nós e Calear não conseguimos captar as ideias que ele queria para a equipa foi nesse sentido o rendimento nosso também individual não era o que nós podíamos dar tínhamos jogos que fazíamos bem mas jogos que não não conseguimos dar uma continuidade que muitas vezes tem que ver com tudo isso ideias novas tentar transmitir que o jogador asimile as ideias se consiga levá-las a cabo dentro do campo e eu acho que foi isso que não conseguimos fazer Acabaste por sair e há uma ou duas frases que são que eu retenho muitas vezes daquilo que tu vais dizendo um ano no Futebol Clube do Porto corresponde a três no outro clube e ser capitão ainda mais exigência se calhar ainda põe mais um ano extra o que é que leva a dizer isto? Leva-me a dizer a pressão que um tem para ganhar as exigências que um tem e às vezes também são coisas que eu sinto pessoalmente para mim é uma maneira de motivar-me uma maneira de dia a dia ir a treinar com vontade de que as coisas estem bem não só dentro do campo sino fora também que o grupo esteja consciente do clube que está o lugar que está aqui tem tudo neste clube você não se tem que preocupar por nada que foi uma coisa que eu sempre sempre admiré você tem que chegar lá treinar fazer o trabalho e o dia do jogo chegar aqui tentar fazer o melhor mas a exigência e a pressão que eu vi que sentem me lembro que um ano que nos perdí já tínhamos saído campeão e perdimos com o nacional aqui em casa e saímos assobiados e essa é a exigência dos adeptos de querer ganar ganar e vencer e vencer que muitas vezes é bom para o jogador também e que magia é que tu tens para nunca ter sido assobiado tu individualmente num jogo mau não porque o que foi o Quaresma foi o Lisandro foi o Magia não o Zaxan eu mesmo se calhar é distinto porque eles são jogadores de finalização e criar e eles sempre criavam e por aí o meu era mais eu podia falhar um passo mas por aí correndo dissimulava um pouco então tentar recuperar uma bola ir fazer um carrinho alguma coisa dessa mas eu acho que não há uma explicação senão que a paciência que o gostar tanto dos adeptos hacia mim que me levou a isso como é que vai ser a parte 3 do luxo no Porto? Ah, não sei por um momento eu desfruto de estar aqui na cidade desfrutei muito de vir a ver estes dois jogos de poder cumprimentar a gente que está lá trabalhando e de ver o Nuno também que foi meu companheiro eu ver-lo como treinador fico muito feliz e gosto de ver toda esta gente aqui e vir ao Dragão e ainda não fui lá ao centro de treino mas vou a ir nestes dias mas não E como é que vês a equipa nesta altura? Vejo bem vejo bem o último jogo Cicaliá foi esse jogo que um precisa e que é ganado mais Cicaliá não jogando bem futbolisticamente não mas na raza como se veia e vejo a equipa bem vejo os jogadores sabendo no clube que estão o treinador tentando passar as ideias e eles se bem ainda não é o fútbol que Cicaliá o treinador quer e que todos gostaríamos de ver o importante é que mientras esse processo passe a vitória continue e está acontecendo isso Estás a pressionar o Nuno quando dizes que gostavas de ser o Simeone do futebol do futebol eu ainda eu gostaria eu ainda minha cabeça está que sou jogador e até falei para mim quando acabar o contrato lá no Brasil até vou tentar falar com o presidente e dizerle que jogava dois meses de graça só por voltar a pisar o dragão mas na verdade que não continuo a continuo a assistir aos jogos continuo a falar com muita gente daqui mas eu ainda penso como jogador Mas pensas na cidade do Porto para o futuro Exato isso não duvido não duvido quando digo futuro digo um futuro ao longo já percebemos que o luxo se calhar vai desafiar o bufão que quer ser jogador até aos 65 não duvido de que se o dia de amanhã quando eu deixasse de jogar minha ideia continuasse a ser estar ligado ao futebol não tenho dúvida de que vou tentar estar aqui no Porto ajudando da maneira que seja comandante não te vou fazer todas as perguntas que tinha para te fazer era assim não é ainda é assim que estejas os golos foi um prazer enorme o tempo passou a correr já estamos aqui a conversar há mais de 50 minutos e foi apenas pequenos pormenores porque seguramente a história que tu já fizeste e que tens ao serviço do Futebol Clube Porto dará para muitas horas que se calhar no futuro vamos ter oportunidade de partilhar com os adeptos muito obrigado e fica enquanto te peço para assinar a camisola fica aqui também a despedida desta conversa com Lucho González precisamente um jogador ímpar no Futebol Clube do Porto chegou com o número 8 em 2005 saiu com o número 3 aquele que neste momento está a assinar e a deixar para o Futebol Clube do Porto saiu com grandes recordações para os adeptos e provavelmente depois de duas etapas terá uma terceira o futuro dirá cá estaremos também para testemunhar fique bem e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri